Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Olá, meu nome é Fernando Liguri e você está no Corrente 93. Essa é mais uma aula do nosso curso de Filosofia Oculta. E hoje nós então vamos falar sobre Asana, que é o primeiro capítulo, o primeiro tema da nossa apostila, o Yoga de Alasar Kroll. Nós vamos no final dessa aula demonstrar algumas posturas e uma prática de Pratyahara. Adequada para a postura, para a execução da postura, para os probacionistas que estão começando a trabalhar com as posturas de Liberé. Quando nós nos sentamos para meditar, o que nós queremos em um primeiro momento é fazer com que a mente se descole do corpo. No entanto, não é possível que a mente se desprenda do corpo no processo meditativo sem que primeiro você vá profundamente dentro do corpo. Como que você faz isso? A imobilidade do corpo, a estabilidade do corpo induz uma estabilidade no processo respiratório. Por sua vez, uma estabilidade no processo respiratório produz uma estabilidade nas ondas mentais. Através desta estabilidade do corpo, que produz uma estabilidade de mente, você consiga se libertar do corpo. Quanto mais atento você estiver na sua postura, mais você treina a concentração da sua mente. Mais você treina a sua mente a estar somente no seu corpo. A primeira prática de meditação, dada tradicionalmente para as pessoas que querem começar a meditar, se chama Kaya Stairian. E ela é uma prática muito adequada. Por quê? Porque ela combina a firmeza corporal ao Pratyahara. O que te possibilita desprender a mente do corpo. Você pode, caso você tenha dificuldade, caso a sua anatomia não deixe você juntar as pernas, você então pode ficar com elas abertas, dessa maneira como a sorormia está demonstrando. Então, chegamos à postura do dragão, conhecida no yoga como Vajrasana, postura da Ibis. Postura do raio. Passamos, então, às posturas meditativas tradicionais. Virasana, a postura do herói. Padmasana, a postura do lótus. Siddhasana, swastikasana, postura auspiciosa. Kaya Stairian. Repita para si mesmo. Durante toda a prática, permaneço completamente imóvel. Completamente estável. Completamente estável e imóvel. Os não nos formatos。 Principalmente estável e imóvel. Opcisa social e amoggura na personalização. Est Witchesisntonii é que, quando você encontra as pernas é um corpo. Podemos tomar as pernas do outro lado. Volte à postura do trabalho. A CIDADE NO BRASIL